E aí família, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde está desligando o modo restrito lá dentro do YouTube Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o YouTube aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até o meu perfil que fica aqui em cima do lado direito superior Vou procurar pela opção de configurações, logo em seguida venho até em geral E dentro de geral vou procurar pela função de modo restrito, aonde vai estar ativada essa opção de modo restrito que vai ocultar alguns vídeos que não são realmente compatíveis para o YouTube E eu vou estar desativando essa opção batendo aqui do lado esquerdo desse botãozinho que estava em azul E quando não estiver mais em azul é porque foi desativada já essa função aqui dentro do YouTube Então é a configuração básica de você fazer isso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE